Eu fui assistir a entrevista pós-jogo, que ontem eu estava tão estressado, tão chateado, tão pé da vida, que eu falei, cara, não vou assistir essa entrevista de noite, senão não vou conseguir nem dormir, deixei para assistir hoje de manhã, e, cara, e por incrível que pareça, eu achei que o Lisca se posicionou incrivelmente bem. O Lisca foi verdadeiro e o Lisca sentou a marreta, o Lisca não deixou barato, chutou o pau da barraca e falou o seguinte, falou, se a gente jogar esse futebol que a gente apresentou hoje, ontem, no caso, contra o Botafogo, a gente vai continuar na série mesmo, a gente vai continuar nessa segunda divisão do Campeonato Brasileiro, ele falou que é inadmissível o Vasco jogar dessa forma, descompromissada, lenta, devagar, não vou falar covarde porque o Lisca não falou isso, mas eu estou falando de uma forma covarde, preguiçosa, está entendendo? Então bate palmas para o Lisca, porque os outros treinadores que passaram pelo Vasco, Ramon, Alberto Valentim, Sapinto, Marcelo Cabo, os caras, todo jogo que o Vasco perdia, empatava ou ganhava e jogava mal, os caras inventavam história para falar que o Vasco jogou um bom futebol e faltou sorte, então finalmente, finalmente nós temos um treinador que mesmo está descendo a marreta e que não vai, não vai deixar isso barato, eu vou respeitar, obviamente, demais o Lisca aqui, é um cara que para mim chegou na hora certa, um treinador certo para o Vasco, vai ser muito difícil ele fazer um trabalho bacana porque os nossos jogadores não parecem que estão compromissados com o projeto do Vasco, mas estou aqui dando os parabéns para o Lisca pelo posicionamento dele ontem. Sentou a marreta e digo mais, eu tenho certeza absoluta que o Lisca não vai passar a mão na cabeça desses jogadores. Espero que nessa quarta-feira contra o São Paulo a gente já veja mudanças no time, a gente já veja mudanças na escalação e principalmente que a gente já veja mudanças na atitude dos atletas, mas é inadmissível você ver o Vasco jogando daquela forma que jogou ontem. Então, parabéns ao Lisca, é o começo do trabalho, tem apenas sete dias, oito dias hoje que ele assumiu o Vasco, então a gente tem que dar tempo ao Lisca, mas pelo menos, pelo menos, ele se mostrou um cara consciente que está vendo o que está acontecendo dentro de campo e não vai passar pano para essa brincadeira de mau gosto que são esses jogadores que estão vestindo a camisa do Vasco de sacanagem. A grande verdade é essa, estão jogando de brincadeira e estão querendo manter o Vasco na segunda divisão. Desculpa o desabafo, mas, meu irmão, estou confiando no trabalho do Lisca, vai chegar, vão chegar alguns reforços nessas próximas semanas, a diretoria do Vasco já sentou, já conversou com o Lisca, já conversou com o Pássaro, tem que contratar, porque não dá Marquinhos Gabriel, não dá Sr. Andrei, não dá Sr. Hernando, não tem condição, não tem a menor condição e o Vasco precisa de jogador atacante pelos lados de campo, está entendendo? Para a gente voltar para a Serie A, como eu falei hoje de manhã, não adianta nada contratar jogador que não presta para compor elenco e o Vasco continuar na segunda divisão ano que vem e tomar uma trolha de mais de 150 milhões de reais que o clube vai deixar de ganhar, com direito de televisão, com patrocínio e com muitas outras coisas, venda de jogador e tudo mais. Então é melhor investir um pouquinho a mais agora e trazer contratações que realmente valem a pena para botar o Vasco de volta na Série A, do que ficar mais um ano aí lutando nessa Série B, desgramenta que o torcedor vascaíno não aguanta mais. Então peço mais uma vez para a galera sentar o dedo no like aqui, compartilhar esse vídeo, divulga esse vídeo que é importante e você que é novo no canal, se inscreva aqui, porque aqui, irmão, a gente não passa pano, a gente fala a verdade, a gente é torcedor do Vasco, eu sou sócio do Vasco, mas acima de qualquer coisa eu sou torcedor do nosso clube e aqui a gente não passa pano para diretoria, para candidato, para presidente, para ninguém. Aqui a gente fala o que a gente sente do fundo do nosso coração. Grande abraço, saudações vascaínas, porque aqui é Vasco. Valeu!